A Guiné-Bissau, técnicos superiores de várias áreas participam num encontro sobre as normas internacionais do trabalho. É promovido em conjunto pela CDAO e pela Organização Internacional do Trabalho e pretende reforçar as capacidades dos técnicos guineenses sobre as convenções ratificadas pelo país. O ministro guineense da Administração Pública reconhece que só com a promoção do emprego digno se pode alcançar o desenvolvimento sustentável e o crescimento económico. Mamassal Yudialo falava no workshop de sensibilização e reforço de capacidades dos técnicos e líderes sindicais sobre normas internacionais de trabalho na Guiné-Bissau, promovido em conjunto pela CDAO e Organização Internacional do Trabalho. Não é possível promover o crescimento econômico, sólido, sustentável e inclusivo, se não se fomentar melhorias da situação laboral, das condições de vida dos trabalhadores e de garantias de subsistência em caso de risco social, ou seja, em situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade do trabalho. Segundo a comissária da CDAO para os Direitos Humanos, a Guiné-Bissau continua a registrar déficits em vários setores do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho O Trabalho, por sua vez, encoraja as autoridades guineenses à aplicação da Convenção sobre o Trabalho Doméstico e combate a violência e assédio sexual. O workshop acontece numa altura em que na Guiné-Bissau ainda é notícia a questão da definição do salário mínimo nacional. É preciso trabalhar para que a mulher da Guiné-Bissau veja reconhecidos os seus direitos e se afirme de forma igual ao homem em todas as áreas sociais. Esta é uma das ideias defendidas pelo Fundo das Nações Unidas para a População, um encontro que assinalou o Dia Mundial da População em Bissau. Promover a igualdade do gênero e criar condições para que a mulher guineense tenha os mesmos direitos que o homem em todos os setores da sociedade, uma pretensão sublinhada no encontro que assinalou o Dia Mundial da População. 20% das mulheres em todo o mundo não podem exercer o seu direito de tomar decisões, por exemplo, aqui na Guiné-Bissau. A taxa de prevalência de contraceptivos modernos é de 21,2%, enquanto a necessidade não satisfeita de planejamento familiar é de 22%, com diferenças significativas entre as regiões. O representante do Fundo das Nações Unidas para a População defendeu a necessidade de reforçar a promoção da igualdade de gênero e a sua integração nas políticas demográficas. Acelerar o avanço da igualdade de gênero através do acesso à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, da melhoria da educação, de políticas laborais adequadas e de normas equitativas no local de trabalho e em casa. O representante do ministro da Economia Plano e Integração Regional destacou alguns fatores que inviabilizam o avanço das mulheres na Guiné-Bissau. Apesar da aumentada a cota da paridade nas listas eleitorais para 36%, a representatividade de mulheres nos órgãos de tomada de decisão continua baixa, se não insignificante. As mulheres constituem a principal força no setor informal e na agricultura, mas continuam a não ter poder econômico sólido sobre os seus rendimentos para criar uma resiliência e sustentabilidade econômica. O evento foi marcado por várias atividades, tais como uma mesa redonda sobre a igualdade de gênero no país e a animação cultural do Grupo Ballet Nacional. Na Guiné-Bissau, o projeto da competitividade da cadeia de valor da Manga lançou o programa Ideia Fim, um mecanismo financeiro de apoio aos empreendedores, microempresas e cooperativas que trabalham no agronegócio. A iniciativa, implementada nas regiões de Caxeu, Oio, Bafatá e Bissau, visa facilitar o acesso ao financiamento aos pequenos empreendedores e impulsionar o crescimento económico do país. Para promover o empreendedorismo no agronegócio, especialmente na cadeia de valor da Manga, o mecanismo financeiro, a Ideia Fim vai apoiar com 100 mil euros projetos relacionados ao agronegócio no país, com vista a aumentar a competitividade no setor e estimular a inovação. O objetivo de todo este processo é de melhorar o acesso dos empreendedores ao financiamento e mobilizar uma geração de inovadores que criem emprego e que contribuam para o desenvolvimento da economia local, desversificar o atual ecossistema empresarial e aumentar a eficiência e construir capacidades entre os autores do ecossistema. Para ter acesso ao fundo disponibilizado, foi lançado um concurso público cujo processo será implementado pela Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, que explica as vantagens do referido mecanismo financeiro. O Ideia Fim tem o potencial de impulsionar o crescimento econômico, gerando empregos, aumentando a competitividade e crescimento econômico, estimulando a inovação no nosso país. Uma das grandes vantagens desse projeto é a sua flexibilidade, ela é adaptável a diferentes setores. Para o chefe da equipa da União Europeia na Inibição, entidade financiadora da iniciativa, é fundamental a viabilização de projetos, tendo em conta a concorrência no mundo globalizado. Os projetos produtivos devem ser bem definidos, flexíveis e cautelosamente seguidos no âmbito da nossa cooperação, que com o apoio do programa digital de incubação e do mecanismo financeiro e de afina, irão ver implementados e financiados os seus projetos de negócios, gerando autoempregos e aumentando as respectivas estabilidade financeira. A iniciativa foi promovida pelo governo guiniense e implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. A iniciativa foi promovida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. AICA